Eu sou Nathalie Munyampenda. Nasci em Kinshasa. No início dos anos 1990, meus pais procuravam novas oportunidades e mudamos-nos para a África do Sul. Em 1997, fomos ao Congo por apenas um ano e depois chegamos ao Ruanda. Fomos à escola aqui e foi uma oportunidade muito boa para mim, porque eu não sabia que era ruandesa. Era um ambiente muito agradável. Era emocionante estar com pessoas que pareciam-se comigo e sentir-me em casa. Completei os meus estudos escolares no Canadá e depois que me formei, concluí que não seria capaz de fazer algo útil. Fui aos Estados Unidos para iniciar o meu mestrado. Foi muito diferente, ganhei habilidades práticas que poderia usar em qualquer lugar. Durante uma pausa no meu mestrado, o Ministério das Relações Exteriores do Ruanda ofereceu-me uma oportunidade para voltar. Eu disse que sim e cheguei aqui depois de duas semanas. Quando eu cheguei aqui, percebi que havia desafios e oportunidades. Era aqui que eu poderia fazer a diferença e alcançar os meus objetivos de longo prazo. Voltei brevemente ao Canadá, mas o meu plano era regressar rapidamente ao Ruanda. Candidatei-me a um emprego na Ames. É uma startup. Queria fazer parte de algo novo que estava a ser construído, participando e criando. A vaga era baseada no Canadá, mas eu consegui viajar pelos diferentes centros da startup. Isso foi muito útil para mim e continua a ser o que eu mais gosto no meu trabalho. Hoje estamos a investir em muitas coisas chamativas, mas devemos pensar no longo prazo. Por exemplo, se estamos a tentar criar uma indústria farmacêutica no nosso país ou uma indústria de equipamentos médicos, quais são os tipos de habilidades que precisamos? Então precisaremos de um engenheiro de garantia de qualidade, designers de produtos, pessoas do setor de TI, engenheiros de construção. Além disso, os nossos programas de treinamento profissional estão a divulgar o tipo de funcionário que precisamos. Eu acho que não existe um país perfeito. Devemos humildemente fazer uma pesquisa caso regressemos ao nosso país para começar algo. E não pense que por voltar com um sotaque sofisticado e diplomas, pode de alguma forma mudar qualquer coisa no país para onde vai. Eu acho que é preciso ver isso como uma oportunidade. É necessário ter uma mentalidade empreendedora e estar aberto para entender como as coisas funcionam.